Monsenhor Manuel Manangão é vigário episcopal para a caridade social da arquidiocese do Rio de Janeiro. Para ele, o cuidado com a vida é a visão temática da campanha da fraternidade do ano que vem. Vamos continuar olhando para todos os aspectos que a gente já se habitou a chamar de sociedade, o elemento social, pastorais sociais. Então vamos continuar a olhar para a pastoral da criança, do menor, da população de rua e todos os outros, saúde e etc. Mas com uma perspectiva, uma perspectiva que leva a gente a um envolvimento mais pleno. Nós somos convidados a cuidar. Fraternidade e vida, dom e compromisso é o tema da campanha da fraternidade de 2020. A proposta remete à figura de Irmã Dulce, canonizada neste ano. Ninguém pode esquecer a atitude da Irmã Dulce ainda dentro do convento, que pede um lugar para acolher as pessoas. E as irmãs lhe dão o galinheiro e ela transforma o galinheiro num lugar de acolhimento. Mas um destaque é para a importância da conversão, também proposta na campanha. Você não pode apenas constituir uma ONG para fazer alguma coisa, não. É você mesmo que tem que se empenhar. Então essa perspectiva me parece que ela veio muito ao encontro da realidade que hoje vem se fazendo. E também de uma certa maneira ajuda a gente a perceber ainda com mais clareza o viés que a campanha da fraternidade traz, que é sempre de uma atitude de conversão. Quer dizer, você precisa mudar o teu estilo de vida, o jeito de ser, para poder cumprir aquilo que é o mandato do Senhor. Que é se converter, colocar-se na perspectiva do Cristo ressuscitado, que veio trazer vida e vida em abundância. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.